Criar o vestido de casamento dos sonhos de um jeito que eles nunca fizeram antes. Laranja e vermelho. Clássica com um pouquinho sexy. Seguindo um briefing às escuras e correndo contra o relógio... Tô fazendo rápido, né, não? Aí vai ter que cortar outra manda? Outra manda. É rápido? É rápido. É isso, Brasil. Tem que suar muito. Os dois profissionais devem mostrar todo o seu talento em uma competição que só tem final feliz para um deles. Eu tinha me organizado para uma outra coisa. Eu também. Ai, que horror. Conserta esse negócio aí. São 40 horas para tirar os vestidos do papel. A estilista Emanuele Junqueira, uma das maiores referências em moda noiva do país, orienta o trabalho dos competidores. A costura do busto, ela repuxa um pouco. E isso elas não deixam passar. E eu, Arlindo Grunde, comando essa prova do início ao fim. A decisão fica nas mãos da protagonista e musa inspiradora dessa história, que sobe ao altar usando o vestido que fizer o seu coração bater mais forte. Meu Deus, que sonho! Está começando Prova de Noiva, vestidos feitos sob medida e sob pressão. Quando a gente pensa em noivas, vem à cabeça aquela imagem de um vestido branco, véu e grinalda. Mas nem sempre é assim que acontece. E neste programa, elas podem escolher o vestido dos seus sonhos, seja ele qual for. O importante é respeitar os desejos da noiva, fazendo com que ela se apaixone pelo vestido e diga sim no final. Esse casamento pretende unir não só um casal, mas duas famílias de culturas bem diferentes. A Mariana, nossa noiva de hoje, vai contar melhor essa história. Eu nunca quis casar. Aí depois que eu conheci o David, ele, ah, mas meu sonho é casar. Então acabou que essa vontade dele foi virando a minha também. Minha família é brasileira e a família dele é chinesa da China mesmo. Então o nosso casamento, ele vai ser uma mescla das duas culturas. A gente se conheceu num aplicativo de namoro. Ele estava passando férias na cidade onde eu moro. No primeiro encontro foi só a gente. E aí no segundo encontro ele levou a família, que é o pai e irmão dele. E o pai dele é chinês, ele estava se comunicando só em chinês com eles e eu não entendia nada. Então eu olhei pra ele e falei, eu acho que eu vou embora. Porque a gente nem se conhece, você já trouxe a sua família toda. Mas aí eu continuei e deu tudo certo no final da noite. Aí desde então a gente começou a namorar à distância. Todo mês ele ia de uma a duas vezes, até três vezes no mês me ver lá em Vila Velha. São mais de mil quilômetros de distância. Ele sempre brincava que ele pegava um carro, um ônibus, um avião e outro carro pra eu me ver. E ele falava que me amavam muito. Mariana, então pode entrar e vem contar pra gente essa história de amor que está unindo o Ocidente e o Oriente de uma forma tão bela. Mariana, eu estou muito curioso. Primeiro pra saber como é que vai ser essa festa de vocês e a cerimônia. A gente vai fazer em casa mesmo. É, no nosso condomínio. Vai ser uma coisa mais pra família, intimista. E a gente tem um espaço bem bonito lá. Fazer uma cerimônia budista. Que elementos a gente vai ter que remeterão pra China? Especificamente eu pedi que ele fosse vermelho. Porque é uma cor tradicional, significa sorte, é uma cor que significa riqueza. Outro elemento que eu pedi foi um pavão. Eu quero que tenha um pavão bordado no vestido, porque também simboliza sorte. Vestido vermelho, Manu, com bordado de pavão. Eu já estou aqui pirando. Eu estou imaginando. Fico imaginando que pode ser, esse pavão pode ser uma obra de arte. Tem uma história aí da sua mãe no meio de tudo isso, que ela também queria casar de vermelho e o seu avô não deixou. A minha mãe ama vermelho. Aí meu avô, de vermelho você não vai casar. E a minha mãe falou, então eu não vou casar. E a minha mãe não casou. Mas aí você está casando de vermelho também pra fazer uma homenagem à sua mãe. Eu quis juntar um pouco da cultura do meu noivo e quis homenagear minha mãe, porque era o sonho dela. E eu acho que ela vai ficar muito feliz de me ver casando de vermelho. Esse vai ser apenas um dos desafios das estilistas. Desde o primeiro encontro até a prova final, a noiva não vai poder ver as profissionais, muito menos os vestidos. Você vai estar dentro dessa cápsula. Elas só terão direito a ver a sua silhueta. Agora eu fiquei preocupada também de elas não conseguirem fazer o meu vestido. Pode ir pra nossa cápsula. Nós somos dez estilistas na família, entre primas e tias. E eu sou formada em artes visuais, em Porto Alegre. E eu acho isso foi muito mais legal, porque o meu processo criativo foi muito mais intensificado, talvez, do que se eu tivesse feito só moda. Eu pesquiso muito em museu pra criar as coleções, então tem muita coisa de arte misturada. E eu acho que eu consigo fazer uma mistura do contemporâneo com o tradicional. Resolvemos há dez anos vir pra São Paulo, abrir um ateliê aqui. Então eu vim como estilista-chefe. E há três anos eu também sou estilista-chefe de um ateliê que a gente abriu em Viena, na Áustria. Eu sempre falei que eu gostaria de conquistar o mundo. Ter um ateliê fora do Brasil é uma grande vitória e também uma grande responsabilidade. Eu tô aqui pra realizar o sonho de uma noiva. É isso que importa. Eu sabia desde os oito que queria ser estilista. Só que a vida me levou por outro caminho. Eu acabei fazendo técnico em processamento de dados, sou bacharel em ciência da computação e pós-graduada em economia. Então com 30 anos eu já tinha um bom salário, uma carreira estável e sempre eu me sentia vazia. E aí a minha irmã resolveu casar e pediu as madrinhas de preto. Bateu um estalo e falei, peraí, eu vou fazer meu vestido. E aí no dia do casamento da minha irmã, na porta da igreja já faziam duas filas. Uma pra parabenizar a minha irmã e a outra pra perguntar de onde era o meu vestido. E eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu falei do meu ateliê. Que não tinha. Só que na segunda-feira eu tive cinco encomendas. E aí começou. Eu parecia uma louca, não dormia, até que um dia eu resolvi pedir demissão do banco e seguir. A melhor parte é ver o olho da noiva brilhando quando está com o vestido pronto. E saber que ela confiou na sua mão para fazer o vestido mais importante da vida dela. Lays e a Gabriela, sejam bem-vindas ao Prova de Noiva. Trabalhar com a Emanuele vai ser muito, muito legal ter ela como esse nosso guia. Entre o que a gente está fazendo e o que ela conhece mais da noiva do que a gente, né? O trabalho dela é maravilhoso. Eu vejo ela muito mais como apoiadora do que como avaliadora. Agora vamos saber como a Mariana quer o vestido dela. Vocês irão encontrar a noiva pela primeira vez, mas a gente não está aqui para facilitar. Esse encontro será às escuras. Vocês só poderão ver a silhueta da nossa noiva e bater um papinho com ela. Oh, oh. E agora? Eu me inspiro no visual da noiva. Eu fiquei um pouco em choque com essa notícia. A gente sabe que vocês têm esse potencial de entregar dois vestidos lindos e impecáveis. Então caprichem, entendam bem o que a noiva quer e coloquem tudo o que vocês têm de melhor nesse vestido. Dirijam-se para a nossa cápsula, por favor. Flaiza, Gabriela, perguntem tudo o que vocês quiserem. E lembrando que não precisa perguntar sobre as medidas, porque essas já estão no nosso ateliê. E aproveitem para fazer perguntas bem estratégicas, para que vocês consigam chegar até a personalidade dela. E prestem atenção, porque a resposta de uma pode ser a dúvida da outra. Ok. Quando você fecha o olho e você se imagina a noiva, como é que você se imagina? Eu não me imagino como uma noiva tradicional. O nosso casamento vai ser um pouco diferente. O que significa esse diferente? A gente vai tentar modernizar um pouco um casamento clássico chinês em uma cerimônia budista. Que tipo de vestido você costuma usar no seu dia a dia e que tipo de vestido você imagina no seu casamento? Então, no meu dia a dia eu sou bem básica e meu vestido eu imagino ele fluido na parte de baixo. Que parte mais tu gostaria de valorizar? Assim, costas, frente? Eu imagino um decote na frente, um decote em V, canoa talvez. Na parte de trás eu queria que ele fechasse em botãozinho. Você gosta de renda? Eu não quero que tenha renda no vestido e eu não quero nada com transparência. Bom, e para finalizar essas encomendas dos sonhos, a Mariana escolheu três itens que não poderão faltar de jeito nenhum no vestido dela. Mariana pode falar o primeiro. O primeiro item da lista é que o vestido vai ser vermelho. Vermelho? Como assim? O segundo requisito obrigatório, Mariana? Eu quero que no vestido tenha um pavão bordado. Pensei em dourado e azul. É um pavão bordado no vestido. Super tranquila. Terceiro e último requisito obrigatório que as meninas deverão usar no seu vestido. Que ele tenha uma manga ou uma capa, porque eu tenho tatuagem e eu não quero que elas apareçam no dia do casamento. É um vestido de noivo e ele tem que ser vermelho e tem um pavão bordado. Eu ainda estou processando tudo. Lays, a Gabriela, está tudo bem com vocês? Precisa que eu chame um médico? Não, está tudo certo? Querem ajuda? Melhor chamar. Acho que deu para perceber que elas estão bem nervosas, tanto quanto eu. Mariana, explica para a gente a simbologia do número 4 na cultura chinesa. Ei, Arlindo, então o número 4 na cultura chinesa significa morte. Então não pode ter nada que remetar o número 4 no meu vestido. Eu imagino que deve ter sido o briefing mais rápido que vocês já fizeram na vida, principalmente sem ver a noiva. Mas a gente também está aqui para ajudar vocês. Nós pedimos para todas as noivas trazerem um elemento que sirva de inspiração para vocês e que represente esse momento que ela está vivendo agora. Vocês querem ver? Sim! Nós pedimos para todas as noivas trazerem um elemento que sirva de inspiração para vocês. Vocês querem ver? Sim! Fofo, né? Aham! Um ursinho panda. Mariana, quer explicar para a gente o porquê desse panda tão fofinho estar aqui que eu vou levar para a minha casa? Esse foi o primeiro presente que o David me deu e ele sabe que eu amo panda. E para vocês olharem para ele, lembrarem da cultura chinesa e fazer um vestido bem lindo para mim. Me faz pensar nessa relação da personalidade dela, de ser uma menina ousada, de pedir esse tipo de vestido, mas ao mesmo tempo com uma coisa muito inocente, muito sensível dentro dela também. Mariana, a gente se vê já já para a primeira prova. E vocês, meninos, agora vão conhecer o local onde vocês vão criar os mais belos vestidos da vida de vocês. Vamos lá? Flaiza, Gabriela, esse é o espaço maravilhoso que vocês terão para trabalhar e desenvolver, criar lindos vestidos. O vestido dos sonhos da Mariana. Vocês terão à disposição máquinas profissionais, mesa de corte, tecidos variados, renda, pedraria, aviamentos, pérolas, tudo que vocês puderem imaginar vai estar aqui à disposição, inclusive o panda da Mariana, que vai ficar o tempo todo aqui para inspirar vocês. Agora, Manu, a assistente é muito importante. Elas são essenciais. A noiva não pode ter nenhum tipo de problema. Eu acho que nesse momento as assistentes entram, inclusive, para tranquilizar, para resolver todos os pepinos, enfim, elas são essenciais. Então agora vamos conhecer quem são as suas assistentes. Podem entrar. Laysa, pode apresentar as suas assistentes, por favor? Essa é a Osana, ela costura como ninguém. Essa é a Fernanda, ela boda também com mãos de fada. E você, Gabriela? Bom, essa é a Rose e a Natália, nossa costureira-chefe, são exímias costureiras. A gente está no multitarefa. Vocês bordadeiras, sabem bordar pavão? Nunca bordamos, mas tudo tem a primeira vez. Já tudo tem a primeira vez na vida, né? Se vai ser bom ou ruim, aí a gente já não pode falar, né? Estão muito lentas vocês. Bora, gente! Que animação é essa? Ela quer uma manga, mas a gente não pode fazer uma manga tradicional. Tradicional. Ela pediu, ó, bordado azul. Sim. É azul, dourado e verde o pavão, se for ver a base de cor deles. É isso mesmo. O vermelho, a gente vai poder assim pôr alguns detalhezinhos para dar, para poder ensinar com o vestido. Mesmo com o vestido, não tem nada de vermelho. Quando eu ia perguntar se ela queria uma manga curta ou uma manga longa, não dá pra ver. Mas talvez o braço que ela queira cobrir é essa parte aqui. O tecido da capa. Olha ele na sua pele. Não aparece, ele não é transparente. Ele não é transparente. Tem que ser muselino transparente, eu não estou falando. Não, ele é transparente. Não, não, não. É muito fofo. Mas será que essa manga não vai ficar muito parecida com as roupas chinesas? Não, porque a roupa deles é manga reta, assim. Oi, Flaysa. Oi. Flaysa, me diz uma coisa. Você vai ter direito a duas provas, né, para fazer os ajustes nela. A sua ideia é já fazer essa prova no tecido principal ou você vai fazer uma tela primeiro com um tecido de tela, para depois passar isso para modelagem e modelar no tecido original? Não, eu prefiro fazer direto a principal. Quais foram as suas primeiras ideias? Fazer um vestido sereia por baixo, pegar um sereine e fazer nesgas para remeter a fridez na saia e o pavão vindo, começando aqui na frente e aqui ele vai só o corpo. Envolvendo. Sim, ele vai envolver, abraçar. Exato. Pensei num vestido contornando o corpo dela e o pavão abraçando ela como se fosse para dar muita sorte, que ela falou que o pavão é o símbolo da sorte. Você já pensou em qual vai ser a técnica que você vai usar para fazer essa base do pavão? Eu pensei no tule e colocar um lurex por causa do dourado e acabar preenchendo um pouquinho mais. Mas a sua ideia é bordar, que eu estou vendo os materiais. Essa parte aqui, ela tem transparência? Não, ele tem esse recorte, os botões seguem no tule transparente Illusion, que é onde vai ser aplicado o bordado aqui, só que vem a capa de musselina em cima. Ok. Então não vai ter transparência. Vai ter e não vai ter. Isso vai criar uma ilusão de uma cintura menor e vai trazer um bom caimento para o vestido. Então, bom trabalho. Obrigada. Aproveita seu tempo. Eu acho que a Emanuele gostou bastante do meu croquis. Eu arrasei. Oi, Gabriela. Oi, querida. E aí? Como ela diz que é mais minimalista, uma coisa um pouco mais clean, eu pensei a gente misturar algum elemento só do cetim mais estruturado com a musseline, trabalhando um pouco mais de fluidez. A sua ideia é fazer essa base um pouco mais estruturada com esse cetim e por aqui ele já descer... Não, só na saia ele descer a musseline e nas mangas. Umas mangas, meio manga, meio capa. Sim. Que não vai ser nem uma manga, nem uma capa. Eu acredito que essa leveza, essa fluidez, ela tenha que existir no vestido. Não necessariamente na saia do vestido. Porque se tiver a capa e mais a saia... Talvez seja uma boa ideia. Eu vou seguir esse conselho que ela me deu da gente retirar um dos elementos que eu tinha pensado. Realmente ele ia talvez ficar um pouquinho demais. E como é que você pretende fazer esse pavão? Eu não sei ainda. Eu acho que a gente vai trabalhar com algumas pedras bordadas à mão e fazer uma mistura, né? Capricha nesses pavões, que eu tô louca pra ver esses pavões. Muito, muito cheios de brilho, por favor. Ai, tá bom. Um bom trabalho. Obrigada, querida. Até logo mais. Mudei pouquíssimos detalhes, mas a ideia inicial, ela se manteve. Fê, eu não tô pegando nenhuma. Deita o negócio pra cá, assim, que fica o dentinho pra baixo. É muito comum eu me envolver no processo como um todo. Eu não sei como eu consigo, porque eu me divido em mil. Entrou uma, uhul. É, daqui a pouquinho você pega o jeito. Pra adiantar, eu tava colocando a miçanga dentro do fiozinho, porque geralmente quem faz é quem já faz o bordado. Eu tava vendo, eu tô bem caricato. O nosso? Não. Ah, tá que susto. Você tá louca. A gente tá super focada, porque se eu não focar no meu e ficar olhando do vizinho, eu não vou conseguir terminar. Vai cortar primeiro a boca? Corta sem a boca? Depois a boca. Lá no sul é diferente. Daqui um pouquinho a gente vai ter a primeira prova. Sempre tem uma pressãozinha, né? O vestido tem que ficar tudo muito perfeito, então é um grande desafio também. A gente viu uma coisa errada. É porque tinha isso aqui a mais, ó, a monga. Eu e tu monga, porque aí eu não tô desesperada. Parem os trabalhos. Estilistas e noiva se encontrarão mais uma vez às escuras. Ela continuará vendada sem poder ver absolutamente nada. Já você, Flaiza e Gabriela, verão tudo bem de pertinho. E principalmente poderão fazer as marcações pra depois trabalhar nos ajustes necessários. Vamos começar com você, Flaiza? Vamos. Flaiza, finalmente, essa é a Mariana. A partir de agora você não pode falar nada com ela, só pode falar comigo, com a Manu ou com sua assistente. Então pode trabalhar. Obrigada. Minha querida, é o seguinte, você pode começar a falar e a descrever o que você tá sentindo. Se tem alguma coisa que tá te incomodando, se tem alguma coisa que tá apertada. Eu tô sentindo que ele tá bem justo até aqui, mas que no final ele tá dando uma aberturazinha, mas vestida bem grudadinha. Ele não tem manga. Eu tô muito nervosa. Eu não queria vestido sem manga. Ela tá assustada porque ela tá sentindo falta dessa manga, só que ela não sabe que ainda a capa está por vir. Tá chegando alguma coisa. Olha, o sorriso veio agora, né, gente? Agora eu tô mais tranquila. Flaiza, minha querida, o seu tempo está acabando. Dez, nove, parou. Tô adorando ver meu vestido no corpo da Mariana, tá exatamente como eu planejei. Dá pra sentir aí o que tem nas suas costas, não? Dá pra sentir que tem uma capa. Nas costas eu não consegui sentir muita coisa. O decote da frente, eu não sei se é o que eu quero. Flaiza, a gente finalizou a sua prova. Daqui a pouco você vai poder fazer todos os ajustes necessários. Perfeito. E você, Mariana, chegou o momento de provar o vestido da Gabriela. Tá bom. Gabriela, minha querida, pode começar. Eu gostei desse decote. Essa saia também parece que ela é bem mais pesada. Abre bem mais. Isso te agrada? Me agrada. Mas eu tô um pouco preocupada com essa manga aqui. Porque ela tem um tecido diferente. Dá pra perceber e eu não sei se vai ficar tão bom. Na prova anterior, você provou um vestido que tinha um tecido e você provou uma manga que tinha outra. E você não nos falou sobre isso. É que nesse vestido, eu sinto que a manga faz parte dessa peça. Tá. Principal. O outro, eu senti que era uma capa. Então, são duas peças separadas que se juntam. Eu acho que o importante agora, Mariana, é você entender essa manga e dizer se você gosta ou não. Eu acho que eu não ia gostar dessa manga também se fosse nesse tecido. Eu achei que ia ficar uma coisa muito pesada. Entendi. Eu achei que ela é muito bufante. Acho que talvez não combina comigo, não combina com o vestido. Olha, do fundo do meu coração vermelho, eu espero que você repense bem. Percebi que a gente precisa de uma mudança, de deixar alguma coisa um pouco mais contemporânea, digamos assim, pra essa manga, né? Encontrou mais alguma surpresa nesse vestido? Não. Tá quente, tá quente, bem quente. Ai, ai. Posso ajudar a gente? Ele tem um bolso. Você viu que legal? Eu vi. Dá pra ficar docinho. Adorei. Você e a Flaysa daqui a pouco poderão voltar a trabalhar nos vestidos e a gente se encontra já já, Mariana, pra uma próxima prova. Eu senti que nenhum dos vestidos tinha bordado. A minha reação foi, meu Deus, não vai dar tempo. Que provas interessantes. A Gabriela foi pra um caminho que deixa a Mariana mais menina. E o que me preocupa é, de fato, a manga. Já a Flaysa foi pra um outro caminho completamente oposto com relação à capa. Eu tenho a sensação de que tá tampando demais. A Flaysa não alfinetou a cintura da Mariana. Será que ela pensou em duas peças? Acredito que não. Mas ficou isso no ar. Lembra daquela moiva que na manga tinha toda a chuvinha de... Como é que vai prender? Vai ter que fazer o seu fio e botão de fio por fio, né? Eu vou tentar fazer essa manga capa de um jeito um pouco mais leve. Pensando na harmonia de todos os elementos. Eu vou contar um segredo. Eu espiei a vizinha. Eu percebi que ela mudou o vestido no caminho. O meu vem mais conforme planejado. Estilistas, parem os trabalhos. Eu resolvi trazer duas visitas surpresa que podem ajudar vocês no desenvolvimento. E essas dicas podem ser muito valiosas. Uma delas conhece muito bem a noiva. A outra conhece muito bem as tradições chinesas. Vamos começar pela Gabi. Então, Tayana, irmã da noiva, pode entrar. E a Margot, irmã do noivo, pode entrar também. Bem-vindas. Olá, obrigada. Gabriela, você pode explicar para as meninas a sua criação. E preste atenção no que elas vão falar. A gente desenvolveu um vestido de uma pegada um pouco mais clean. Que ela não queria também muitos elementos. Ela disse que não queria renda, que não queria muitas coisas. Então, um vestido todo em fetinho e chanel. O vestido precisa ter muitos detalhes dourados. Na tradição chinesa, precisa ter muitas cores coloridas. Por isso, tem um pavão, que também é bem colorido. Sim. E dourado. A gente está criando esse desenho também, que ele vai percorrer toda a blusa do vestido, como se ele se espalhasse pela saia. Esse primeiro vestido, eu estou achando um pouco diferente. Mas a questão do pavão que ela está sugerindo para esse vestido, eu gostei. Com relação ao tecido, não sei, pelo toque, talvez na hora que ela veja, ela tenha um certo impacto, né? Por causa do brilho. Não estou gostando. É um acetinado, né? E minha irmã não gosta muito de brilho. Porque minha irmã tem a ideia do casamento de dia, então acho que não vai ficar muito legal no tecido. Eu tinha pensado numa manga assim, só que é problema da tatu. Ela falou de uma manga meio capa, capa-manga, algumas coisas assim. Então, eu vou tentar trabalhar mais dentro dessa linha. Acho que podia ser uma coisa mais moderna. Ficou uma coisa meio rococó, sabe? Não é o estilo dela. Você pode retirar o seu manequim daqui e voltar para o trabalho. E, Flaysa, você pode também trazer o seu manequim para cá para explicar a sua criação para as meninas. Eu fiquei tranquila, porque eu acho que é um vestido inspirado na tradição chinesa. Não é um vestido tradicional de casamento chinesa. Então, tem uma diferença aí. O que eu pensei para a Mari? Um vestido bem sequinho e ela pediu uma saia fluida. Então, a gente pensou num tecido bem leve, que é um tecido que conversa muito bem com essa capa, que vai fazer a vez da manga. Que capa é essa, gente? Falta só um capuz também para colocar. Essa capa, ela vai garantir que a tatuagem fique coberta durante o caminhar, né? Quando ela caminha na cerimônia, a capa vai estar fechada. Quando ela, para dar conforto, for abraçar os familiares, for pegar alguma coisa para comer, a mão dela automaticamente sai e ela fica livre. Ela não gosta muito de deixar o braço destampado de roupas de mangas. Ela não gosta muito. Esse vestido, ele não vai fechar totalmente. Vai acabar mostrando as tatuagens. O Flávia, eu também estou na dúvida aqui. Esses botões aqui, na hora que abrir, ela vai tirar a capa? É isso ou não? Não, essa capa, ela é presa na cava e essa capa vira uma manga. Então, ele acaba dando um pouco mais de volume. Uma cobertura maior, né? Agora, uma dúvida é com relação a essa parte aqui. Eu não sei se ela vai gostar dessas duas texturas de tecido diferentes. A princípio, eu acho que não iria agradar, não. Tem que vir, assim, a personalidade dela, o gosto dela, o sonho dela. Então, eu estou para defender essa parte. Eu não gostei muito da ideia do pavão. Eu, normalmente, o pavão, ele é com a cauda toda aberta ou, então, ele sentado daqui de cima até a metade da perna, né? Eu fui com parcimônia porque eu percebi que a noiva, ela é discreta. A noiva é discreta, mas os vestidos chineses, eles não são muitos. Não. Muita calma nessa hora. Não dá para ter asa aberta. Eu fiquei, eu... Então, você pode pegar o seu manequim e voltar ao trabalho. Eu vou focar na noiva porque é isso que eu faço no ateliê, porque o vestido é dela, quem vai casar é ela. E ela que tem que pedir ou não pedir as coisas. Tem que mudar ele o formato. Tem que fazer gotinha para fazer bumbum. É isso. Ó. Eu adicionei um bumbum da Beyoncé. Na verdade, é um truque para dar mais volume ao quadril dela e proporção ao corpo dela. Dá para cortar uma boquinha. E franzir e botar aqui. E já tem toda a ideia das asas do pavão. Olha. A gente é muito gênia. Jesus amado. Esse nosso pavão vai ser pavão bafônico. Vai ter cílias. Vai estar que nem os meus. É uma pavoa. Pavoa. Eu tenho que fazer um cronômetro de quanto tempo eu lavo para bordar cada folha dessa. Os bordados, eles são todos praticamente criados por mim. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Comprei que só isso aqui vai demanar de 10 a 12 horas para fazer. Não vai dar tempo. O vestido já está praticamente todo pronto. Só falta o bordado. Por causa que o bordado é bem grandinho, né? Mas a gente vai correr para entregar na hora certa. Ufa, os brotos estão ficando cada vez mais. A Nathalina ajudamos. Estilistas, assistentes, parem os trabalhos. Chegou o momento de a gente fazer a segunda prova do vestido de noiva da Mariana. Ela ainda estará vendada sem poder ver absolutamente nada. E essa prova deverá ser feita em completo silêncio. Ninguém fala. Nem noiva, nem estilistas, nem assistentes. Chegou o momento de a gente marcar os últimos ajustes do vestido no corpo da Mariana. Flaysa, vamos começar por você. Flaysa, minha querida, dois pontos importantíssimos. Um deles você já sabe. Essa prova deverá ser feita em absoluto silêncio. Ninguém fala, nem você, Mariana. O outro ponto é que você só tem um minuto para fazer todas as marcações a partir de agora valendo. Mariana, minha querida, esse é o último momento em que você pode tocar no seu vestido, senti-lo e falar exatamente aquilo que está te incomodando. Então fale agora ou cale-se para sempre. Eu não senti botões nas costas que eu tinha pedido. Ele está bem justinho no meu corpo. Uma parte que eu gosto bastante dele é a capa. Bom, Mariana, você não pode falar mais nada agora. E vamos te preparar para a prova do vestido da Gabriela. Eu estou um pouco preocupada porque eu não sinto nenhum bordado na capa, nem no vestido. Sim, é meio óbvio. Meu vestido está maravilhoso. Ela está com corpo e está com o bumbum de Beyoncé, bem quem resiste. Manu, está muito apertada aquela alça. E aí? Ele está fazendo muita tensão porque é um tule muito estreitinho que está segurando todo o vestido. Está visivelmente desconfortável. Mas o corpo dela está bonito. Lindo, né? Maravilhoso. Lindo. Agora, e os botões? Será que vem botão por aí? Gabriela, só para te lembrar, você só tem um minuto para fazer as marcações a partir de agora. Valendo! Mariana, minha querida, você pode sentir a criação e falar aquilo que está te incomodando nesse momento. Lembre-se que é a sua última oportunidade. Fale agora ou cale-se para sempre. Até agora eu não senti bordado nenhum. Estou preocupada. Percorri a mão pelo vestido todo e até agora não tem nada de pavor. Gostei bastante do que eu estou sentindo. Achou o bolso! A manga, eu queria entender, porque eu puxei ela até o final, mas ela não veio. Ela é uma... Ela é atrás também? Você verá já já. Eu estou preocupada, porque cadê o final da manga? Eu peguei e tentei sentir até o final, mas eu não consegui. Gabriela, minha querida, fim dessa prova. No nosso próximo encontro, Mariana, você estará sem vendas e poderá apreciar duas lindas obras de arte feitas só para você. Eu estou achando que ela está linda com o vestido. Eu gostei muito do visual no corpo dela. Ficou perfeito. Não temos que fazer nenhum ajuste. Ele está impecável. Quando eu recebi o briefing da noiva, eu falei, meu Deus, será que elas vão conseguir fazer vestidos lindos, vermelhos? E o resultado? Maravilhosos, né? Eu estou impressionada com o acabamento e com a costura, com a modelagem do trabalho da Gabriela. É um vestido que representa o amor entre o Brasil e a China. Oi, Gabriela. Oi, querida, tudo bem? Já estou babando neste bordado e eu quero entender aonde você resolveu colocar o pavão. Resolvi fazer ele vindo da blusa e descendo por toda a sala, assim. Eu tinha uma primeira ideia de uma coisa mais frontal e eu acabei mudando muito essa ideia. Então ele vai ficar mais numa lateral. Me conta um pouco da mistura, que aqui eu vejo pelo menos cinco pedrarias diferentes. A gente pegou dois tons de cristal. Esse cristal, ele brilha sem ficar uma coisa exagerada. Eu vou te deixar trabalhar agora, porque eu sei que o tempo está curto. Está curtíssimo. E isso demora para fazer. Demora. Obrigada. Eu acho que ela gostou bastante, mas é um desafio muito complexo. Oi, tudo bom? Tudo bom. O que você achou desse peso daqui, desse tule no ombro dela? Quando a capa entrar, ele vai abrir e aí não vai fazer aquilo que está fazendo o decorte dele. Fica mais para cá. Ele vai ficar retinho. E os botões? Os botões vêm na capa também. Vai ter tudo o que a Mariana pediu. Botão, pavão, manga, tudo. Eu vou deixar vocês trabalharem, porque essa hora é importante. E a gente se vê daqui a pouco. Bom trabalho. Boa sorte. Parabéns. Muito obrigada. Não está abrindo. Vocês continuam na mesma linha sobre. Chinês não é sobre. É mais. A menina não é chinesa. A menina não é chinesa. Ela quer remeter a chinesa. Sim. Tudo tranquilo, meninas? Faltam só 10 minutos para o final do desafio. Bem tranquila. 10 minutos. Acabou. Acabei. Acabei. Estilistas, assistentes, farem os trabalhos. Chegamos ao fim do desafio. Eu tenho certeza que vai ser muito difícil para a Mariana eleger um vestido só. Mas agora chegou o momento decisivo. A hora da verdade. Onde a Mariana finalmente vai poder ver de olhos bem abertos as criações de vocês. Então, boa sorte para as duas. Obrigada. Obrigada. A gente não tem mais tempo. Chegou a hora. O vestido vai ser vermelho. Eu quero que no vestido tenha um pavão bordado. Pensei em dourado e azul. O vestido é bem grudadinho. Ele não tem manga. Eu estou muito nervosa. Eu não queria vestido sem manga. Eu estou um pouco profada com essa manga aqui. Eu não sei se vai ficar tão bom. Eu não gostei muito da ideia do pavão. Muita calma nessa hora. Mariana, minha linda, nós sabemos que você está louca para conhecer as estilistas. Então, mata essa curiosidade. Elas estão logo ali. Ver a Mari sem a venda é muito bacana. Muito emocionante mesmo. Muito querida. Ela parece uma pessoa muito fofa. Ela veio me abraçar. Eu acho que quando você vê o olho da pessoa, você consegue entender melhor como que ela é. Mari, como é que você está se sentindo agora, segundos antes de ver os dois vestidos? Eu estou muito nervosa. Eu não sei nem o que eu estou sentindo. Mas eu quero muito ver os vestidos. É agora. Tá. Então, que abra a nossa cápsula. O meu coração está assim, ó. Eu não pensei que ia ficar tão nervosa como eu estou me sentindo agora. Você não está conseguindo falar nada? Lindas. Estou muito emocionada porque eu lembrei da minha mãe, que a minha mãe ama vermelha. Eu queria muito que ela estivesse aqui hoje. Chegou o momento de você provar os dois vestidos e é claro que a Manu vai te ajudar com todo carinho. Eu estou muito ansioso, gente. Podem abrir a cápsula. Vai lá falar com sua irmã. Vai lá, Cristiano, falar com sua amiga. Meu Deus. Quando eu vi eles, eu senti uma segurança maior. Muito bonito. Lindíssimo. Superam os expectativas? As nossas, sim. As nossas. Agora a Manu pode explicar para a gente esse vestido lindo. O destilista fez um corpo desenhando bastante essa parte do seu tronco. E ela escolheu um tecido pesado, que é exatamente o que fica melhor para o vermelho. E a manga é um tecido super fluido, um moldado impecável. A Mari, que o nosso vestido está deslumbrante. Tudo, tudo, tudo ficou perfeito. Tayana, você se assustou um pouco na prova. É, hoje vendo o vestido ficou lindo. Então agora vamos provar o segundo vestido, que a gente também está louco para ver isso no seu corpo. Gente, meu coração está aberto. O meu, então. Podem abrir a cápsula. Não tem nem como descrever. Está muito maravilhoso. Que arraso, hein? Nossa. Lindo. 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 Gente. Ô, Cris, depois do seu nossa, o que você vai falar sobre esse vestido? Nossa. Realmente é um problema para você administrar. Mari, você está bem? Está quietinha? Choque. Choque. As duas estão de parabéns. Curiosamente, elas usaram os mesmos tecidos, basicamente. Nesse caso, ela desenhou mais o corpo. O bordado tem um pouco mais de cor. Ele começa aqui nos ombros e vem essa cauda do pavão desenhando o corpo dela por aqui. E a manga, ela fez em duas partes. Ih, ela tem também oito botões. Só que ela fez isso seis vezes. Porque na tradição chinesa, o número seis remete à fluidez, que é o que a Mariana também pediu. Ele fica bem bonito no corpo. As mangas dele são lindas. O bordado é maravilhoso. Manu, tem mais truque aí ainda, não? Tem um truque. Bom, a ideia aqui, Mariana, você entra na cerimônia com ele todo abutuado, faz aquela capa e depois ele aparece. E aparece todo bordado aqui também. Esperamos aqui na cerimônia final pra saber qual vai ser o vestido eleito pra esse dia tão importante da sua vida. Tá bom. Ficaram assim, tão maravilhosos. Eu não sei qual escolher. Eu tô confiante que ela vai escolher o nosso. Já ganhei. Já ganhei. As talentosas estilistas, Flayza Vieira e Gabriela Piccoli, cumpriram o desafio de criar e desenvolver um vestido inspirado nas noivas chinesas. Por qual vestido será que a Mariana se apaixonou? Que entre a noiva. Minhas pernas estão tremendo, meu coraçãozinho tá batendo forte demais. Eu tô muito ansiosa. Que linda. Então, obrigada. Ai, que linda que eu tive que não atender esse significativo. Obrigada. Eu vesti e eu senti que era ele. É perfeito. É mais do que eu imaginava. Eu ganhar, assim, sabe, com uma concorrente tão forte e... Foi muito especial. Você vai ficar bonita. Parabéns, querida. Obrigada. O coração dela bateu mais forte pelo da Flayza e eu acho que é isso. Foi muito difícil. Imagino, porque os dois ficaram lindos. Linda, linda você. Parabéns. Linda. A Thayana tá se debulhando em lágrimas, né? Muito emocionada. Como é que você tá se sentindo, Thayana? Tá muito linda. Eu tô meio que fazendo papel da minha mãe, né? E ela ia tá muito feliz de estar aqui hoje, mas ela não pode estar aqui. Inclusive, mãe, te amo, tá? Ela tá linda e tá construindo uma vida maravilhosa. Eu fico muito feliz. Margot, minha querida, e você? Você também tá emocionada aí? Tô tentando imaginar como seria minha mãe vendo a Nora, né, vestida de vermelho. Eu sei que ela tá vendo a Mari e sabe que o meu irmão escolheu a pessoa certa pra ficar com ele. Margot, você acha que seu irmão vai gostar? Acho que ele vai amar. Então, que tal a gente perguntar pra ele? Vamos ou não? Vai lá, minha linda. Meu irmão. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô surpresa. Eu não achei que o meu noivo estivesse aqui. Vem na Mari agora já de noiva. Pô, se tivesse de terra, quem sabe até casaria na hora. Aqui no Brasil, o noivo não pode ver a noiva antes. Mas na China tá tudo bem. Acho que é tranquilo. Tudo tranquilo. Eu sei que no Brasil é um pouco complicado o noivo ver o vestido da noiva antes do casório, mas na China a gente não viu nenhum problema nisso aí. Agora, David, conta aí o que você achou do vestido. Caiu muito bem. Vermelho, ficou bem. A Mari, eu tenho certeza, é a mulher ideal pra mim. Eu não tenho dúvida nenhuma. É a qual eu quero ficar a vida inteira. Com amor no coração que vocês estão transmitindo pra todo mundo, a gente encerra mais um Prova de Noivas. Tchau, gente. E viva os noivos. Agora eu tô muito ansiosa e eu tô feliz que o meu noivo o viu. Agora a gente pode só curtir, aproveitar e organizar o nosso casamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho